Por que anda a tartaruga com a casa às costas? A pele da tartaruga é muito espessa e composta por escamas grossas que se unem e formam verdadeiras placas muito duras e resistentes. Esta resistente carapaça constitui um refúgio em caso de perigo, pois a tartaruga consegue recolher a cabeça, as patas e a cauda, de forma a ficar completamente protegida dentro da sua armadura. A carapaça de outros animais, como o caracol ou alguns búzios, é apenas uma espécie de casa que eles transportam às costas, mas na tartaruga a diferença está no facto de ela viver lá dentro e ter lá acomodados os seus órgãos vitais.